Esse é o Mundo em Revolução, nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 2 de julho de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 6 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e deixa eu avisar vocês que amanhã vai ser a minha viagem, tá? Eu devo gravar o vídeo de amanhã antes da viagem, então deve sair um vídeo amanhã, mas deve sair bem rapidinho, um vídeo bem simplificado, porque vai estar tudo corrido amanhã, vai ser difícil de eu fazer os vídeos aqui com muita calma no dia de amanhã, tá? Eu chego em Nova York no dia 4, e também por eu estar chegando de viagem, é possível que os vídeos sejam mais simplificados e coisa tal, nos próximos dias a gente vai ter que se adaptar aí, mas vai sair vídeo todo dia, as notícias vão sair, né? Bom, Israel tem feito operações aqui na faixa de Gaza, particularmente fazendo agora operações aqui na parte leste de Caniunes, lembra que ontem a gente mencionou que Israel emitiu uma ordem para evacuação aqui do leste de Caniunes, a gente sabe agora que isso foi devido a um ataque com foguetes que foi feito pelo Hamas a partir dessa região, então Israel agora vai invadir a região de novo para identificar esse ponto onde foi feito o lançamento de foguetes aqui em Caniunes, né? Nesse momento, mais de 95% dos palestinos que moram aqui na faixa de Gaza estão na zona humanitária que foi designada por Israel aqui, então isso é uma coisa tranquila, uma coisa que dá uma segurança boa, Israel pode fazer as operações aqui sem prejudicar os civis palestinos que estão na região, né? A gente teve também um caso aqui em Nablus, na Cisjordânia, de uma tentativa de atentado terrorista, uma pessoa ficou ferida e os terroristas estão sendo procurados pela polícia israelense aqui em Nablus, né? E aqui no norte de Israel, sul do Líbano, tivemos mais algumas ações aí de parte a parte, mas a boa notícia é que o primeiro-ministro do Líbano falou que parece que acharam uma solução, que vão conseguir uma solução. O que ele quer dizer com isso exatamente? Eu não sei, mas talvez ele tenha conseguido algum acordo com o pessoal do Hezbollah para encerrar essa ação e evitar uma invasão israelense lá no sul do Líbano, né? Vamos ver o que a gente tem de evidência, mas não sabemos ainda qual seria essa solução dada pelo pessoal lá do Líbano, né? Vamos falar sobre essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por 42D, proibir concurso público por 15 anos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.evolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, falando aqui sobre a faixa de Gaza, a gente sabe que ontem, né, Israel emitiu essa ordem de evacuação de toda essa área aqui em direção à zona humanitária, aqui a oeste de Caniúnis, né? Ou seja, toda a área a leste de Caniúnis deve ser evacuada em direção ao oeste de Caniúnis, né? Esse mapa aqui, ele está numa orientação diferente, mas fica fácil entender aqui. Essa área aqui a leste de Caniúnis, o pessoal tem que vir para cá, a oeste de Caniúnis, né? E já começaram operações aqui, já está vendo aqui a imigração de Caniúnis depois do aviso israelense e aqui a gente já tem alguns vídeos mostrando... Algumas operações acontecendo ali na região, né? Então, já começaram as operações israelenses ali em Caniúnis, na parte leste de Caniúnis, né? O Emanuel Fabián traz aqui para a gente a informação que a grande maioria da população palestina na faixa de Gaza já está residindo nas chamadas zonas humanitárias ali de Israel de cerca de 1,9 milhões de palestinos, dos 2,3 milhões de palestinos o que dá cerca de 80%, não 90%, como eu tinha falado, dos palestinos estão atualmente morando aqui na zona humanitária que está localizada ali justamente na região de Almawassi e a parte oeste de Caniúnis, né? E também a parte central de Deir al-Balar, ou seja, a gente está falando aqui Almawassi, essa região aqui e Caniúnis aqui, a parte oeste de Caniúnis e Deir al-Balar é mais aqui, nessa região aqui também tudo isso daqui é considerado área humanitária, né? para onde os palestinos podem ir, né? Então isso dá uma tranquilidade para Israel fazer o trabalho necessário ali, né? Algumas centenas de palestinos ainda estão na parte norte de Gaza e muitos poucos também, cerca de 20 mil ali na área de Rafah de acordo com as estimativas 1,4 milhões de palestinos têm se escondido em Rafah estavam em Rafah até a IDF começar a ofensiva ali mas aí eles foram para a zona humanitária, né? Bom, Israel continua encontrando mais depósitos de munição ali na faixa de Gaza e curiosamente encontrou agora armas de fabricação chinesa e norte-coreana com os palestinos ali, com os terroristas ali da faixa de Gaza, né? Então realmente uma coisa preocupante isso daí não dá para dizer que é uma ajuda direta da China porque isso pode ter sido comprado em mercado de segunda mão em algum outro lugar então não dá para dizer que foi diretamente da China mas certamente tem essa preocupação aí do pessoal, né? Bom, e com tanta gente ali na região humanitária Israel está melhorando a infraestrutura elétrica da faixa de Gaza justamente para evitar um problema humanitário esses postes de energia elétrica são mantidos por Israel justamente para alimentar a usina de dessalinização que tem aqui em Almawasse, né? Almawasse, como vocês sabem, é justamente a zona humanitária e como tem um monte de gente ali, está precisando de muita água, né? Então essa é a tarefa dos operários israelenses aqui estão fazendo justamente a manutenção para garantir que tenha água suficiente ali naquela região, né? Ou seja, na faixa de Gaza continuam as operações aqui mas não tem mais nenhuma outra notícia significativa Ali na Cisjordânia, próximo da cidade de Nablus um israelense foi ferido com tiros, né? Não morreu, mas sofreu ferimento de tiros e o exército está fazendo buscas nesse momento ali na região buscando o terrorista que teria aberto fogo sobre civis israelenses hoje mais cedo ali na cidade de Nablus Nablus fica aqui na Cisjordânia, nessa região aqui E bom, no norte de Israel, no sul do Líbano teve mais foguetes sendo lançados pelo Hezbollah em direção a Kiriath-Shimonar A gente está falando aqui dessa região norte aqui de Israel Kiriath-Shimonar é essa região aqui Eles têm feito esses lançamentos com muita frequência, né? Dezenas de foguetes foram interceptados pelas defesas aéreas israelenses e outros cinco foguetes caíram sem causar nenhum ferimento de acordo com os militares E Israel respondeu também atingindo a região de onde foram lançados esses mísseis ali na região do sul do Líbano, né? A cidade de Iarini Bom, por falar no sul do Líbano vocês sabem, né? Há toda uma discussão acerca de uma possível ação militar israelense no sul do Líbano para limpar o Hezbollah dali, né? E o problema é que o Líbano em si não tem um governo forte não tem uma capacidade nesse momento de resolver esse problema do Hezbollah O Hezbollah tomou conta do sul do Líbano e o governo parece que não tem nada que possa fazer Mas o primeiro-ministro do Líbano, o Mikati ele se reuniu com uma série de ministros lá reuniu com o pessoal do governo para tentar uma solução e hoje cedo a gente teve a informação de que ele reassegurou que uma solução vai ser encontrada nos próximos dias com relação à situação no sul do Líbano, né? Eu imagino que ele esteja negociando não apenas com as forças armadas lá do Líbano mas também com Israel de forma a achar uma solução para o problema do Hezbollah ali no sul do Líbano Tomara que ache eu não quero guerra não eu acho que acho pouco provável que consigam uma solução satisfatória mas tomara que consigam, né? Vamos ver o que vai ter de resposta nisso daí O Instituto para Estudo da Guerra não traz nenhuma grande mudança aqui eles falam sobre a eleição no Irã as pesquisas apontam que Saeed Jalili que é o mais radical dos candidatos deve ganhar a eleição, né? O Pejesh Kian que é o moderado que quer acabar com a obrigatoriedade de uso de burka lá no Irã ele ganhou a eleição ficou com maior número de votos no primeiro turno mas só que os outros candidatos todos são radicais então agora que não tem mais só tem todos os radicais extremistas religiosos contra ele ele deve perder nesse segundo round lá no segundo turno das eleições lá do Irã não é uma boa notícia mas outra coisa que você vê aqui é a quantidade, a desilusão dos iranianos com a eleição cada vez menos iranianos vão votar isso é um problema no final das contas bom uma coisa curiosa está acontecendo na Turquia em relação à Síria a gente sempre fala muito sobre a questão da imigração na Europa muitos europeus se sentem ameaçados obrigam com criticam a imigração desenfreada e coisa e tal eu acho que eles têm um ponto embora eu por opinião por ideologia acredite que a imigração é uma coisa boa no longo prazo para qualquer lugar mas eu entendo que as pessoas têm essa preocupação da perda da cultura e de muita violência que vem com os imigrantes mas repara como é que esse caso aqui não é um caso só na Europa a Turquia está passando por esse problema vocês sabem a Turquia tem uma fronteira grande com a Síria aqui você tem a Síria e aqui a Turquia então com a Síria descambando para a guerra civil acontece que muitos imigrantes da Síria foram para a Turquia e aparentemente houve um problema um homem sírio fez maldade com uma menina turca de 5 anos de idade poxa que absurdo isso e os turcos ficaram revoltados e estão destruindo toda a vizinhança onde os sírios moram isso eu acho errado a justiça tem que ser individualizada ou seja o sírio que fez essa maldade esse cara tem que penar mesmo o que fizer com ele qualquer coisa que façam com ele eu não vou criticar ninguém que faça qualquer coisa com esse cara agora você atacar os vizinhos do cara só porque são sírios também isso é um absurdo é o mesmo ponto que eu falo com a imigração na Europa os caras que vão para lá e cometem crimes lá tem que ser processados com todo o rigor da lei qualquer punição ali é justificada mas apenas o fato do cara ser imigrante não quer dizer que ele seja uma pessoa do mal uma pessoa criminosa mas repara o problema aqui na Turquia você tem a mesma coisa os turcos estão aqui fazendo grandes protestos quebraram toda a região aqui na verdade é já pela segunda noite em seguida lojas de sírios negócios de sírios estão sendo vandalizados na Turquia por conta desse cara de novo o cara que fez essa maldade a punição que você fizer com ele eu considero justa agora como que você vai atacar outros comerciantes sírios que não tem nada a ver com a história enfim é um problema que a gente tem realmente para lidar nesse ponto com a imigração bom uma notícia muito triste vocês lembram quando a Noah Agamani Agamani que foi aquela refém israelense que foi libertada há poucas semanas atrás uma das primeiras coisas que ela fez foi encontrar com a mãe porque a mãe está com câncer no cérebro câncer estágio 4 no cérebro e o último desejo dela era encontrar com a com a filha e ela conseguiu realizar o desejo dela olha que coisa bacana que história bonita infelizmente ela acabou de falecer a mãe da Noah Agamani por coisa de semanas olha só a Noah Agamani estava sequestrada desde setembro de outubro do ano passado a mãe dela com câncer terminal e tudo que ela queria era ver a filha e conseguiu realizar esse desejo antes da morte realmente bom que ela descansa em paz agora a Liora Agamani que era a mãe da Noah Agamani muito triste essa história mas triste por um lado mas feliz por outro lado bom o Netanyahu está dizendo aqui que está perto de eliminar a capacidade militar do Hamas ali na faixa de Gaza e a gente já viu esse papo aqui algumas vezes parece que realmente Israel deve diminuir a intensidade das ações ali na faixa de Gaza ou seja parece que há uma programação mesmo de já fazer uma ação menos drástica na faixa de Gaza a partir daqui talvez para liberar tropas para a ação lá no norte contra o Hezbollah não sabemos ainda vamos ver o que acontece nos próximos dias porque a pergunta que se faz nesse caso é e os reféns? cadê os reféns? tem ainda 120 reféns lá na faixa de Gaza já não tem mais nenhuma capacidade militar do Hamas mas continuam com os reféns lá na faixa de Gaza não acredito que vai diminuir as ações lá enquanto os reféns não forem soltos mas vamos ver o que vai acontecer obrigado por assistir o vídeo até o final se gostou do conteúdo não esqueça de deixar o seu like isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente se não gostou deixa o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados agradeço a compreensão se ainda não é inscrito no canal considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos se quiser ajudar o canal veja no nosso site como você pode fazer isso e aí e aí e aí